Ferroviário não veio aqui pra brincar, veio pra vencer o Autos hoje à noite, 8 horas no Albertão. Quem conta essa história é Pamela Maranhão. O técnico Francisco Diá, que já trabalhou na equipe Alviverde no ano de 2017, fala conhecer bem o rival. Mas também chama atenção para a mudança de comando no Autos, que contratou nessa semana o técnico Paulinho Kobayashi para a sequência na competição. Teve algumas mudanças de ordem tática, teve algumas mudanças de jogadores que chegaram, mas na verdade a gente manteve uma base do estadual. Nesse jogo também vai ter algumas novidades, vamos fazer algumas notificações aqui, até porque tivemos o Vitão acontecer no cartão amarelo. Então a gente está vendo nesses dois treinamentos pra gente ver qual é a melhor equipe. O Autos vem com mudança de treinador, automaticamente vem com mudança de postura, mudança de atitude. Então a gente quer, dentro dessa possibilidade, montar uma equipe com estratégia que dentro da partida a gente possa lutar. Entre as peças conhecidas do elenco está o piauiense Augusto, que após cinco anos volta a jogar na capital e vive a expectativa de balançar as redes pelo ferrão. Espero que a gente faça um grande jogo, que a gente conquiste a vitória, esses três pontos a gente se consolidar ali na parte de classificação. Pra mim particularmente vai ser muito importante, apesar de faz muitos anos que eu me jogo aqui e como se trata de ser minha casa, tenho um gosto especial. O retrospecto dos confrontos entre os dois times não é positivo para os piauienses. Em 2018 foram eliminados o brasileiro. Jogando em casa, sofreram uma derrota por 4 a 2. E vale um parêntese sobre esse jogo. Quem destruiu a partida foi Edson Cariuz. Ele marcou três dos quatro gols. E o atacante recentemente voltou para o ferroviário, que vai ser opção do técnico Francisco de Arco. Já na temporada 2021 eles se encontraram na segunda rodada da Série C. E o Ferrão venceu a partida por 1 a 0. Mas o jogo dessa sexta-feira vale bem mais do que apenas mais um número de confronto. Pois o time cearense quer permanecer no G4. E o Autos briga para subir na tabela. É um jogo sempre difícil, uma equipe que joga dois anos junto. E tem um conjunto, fez um grande campeonato brasileiro no passado. Está fazendo, principalmente em casa, faz grandes jogos. Um adversário muito difícil de ser batido. O ferroviário tem um gosto de fazer um bom jogo em busca de resultados positivos. Para avançar em uma classificação de um grupo muito complicado. Onde todos têm sete ou oito clubes com chance de classificar. É isso aí. O João Henrique Falcão, que deu entrevista agora há pouco para a gente. Que esteve na Olimpíada de Tóquio de Sérvia. Falei de duas pessoas aí, porque senão vão puxar minha orelha. O Elden Igreja, que revelou o João Henrique Falcão e colocou ele nos braços do Antônio Nilsson. Um abraço para o Elden Igreja. Esse é show de bola também no atletismo. Grande revelador de talentos. E o patrocinador dele, que ele esqueceu de falar. Falou, mas falou o nome errado, faz par, estava nervoso. É o grupo FC Ferreira, que patrocina também o João Henrique. Aqui não passa nada. A gente não deixa passar nada, viu, João? Agora, João Elson, Jordani. Oi. Conexão com você. Deixa eu só falar uma coisa antes. Diga. Um abraço para o pessoal da FC Ferreira. A turma que patrocina os atletas no estado do Piauí, do Maranhão, no Brasil, em qualquer lugar. Vocês fazem o esporte brasileiro dar certo. Muita gente fala o seguinte, é difícil conseguir apoio. E eu acho até que o governo, os governos, devem apoiar o esporte de maneira irrestrita. E as empresas, aqueles que são também abnegados. Não é fácil ter uma empresa. Você sabe, Herbert Henrique. É. E aí você destinar uma parte dos recursos para além de fazer as suas atividades que são obrigatórias, as atividades, enfim, incentivar o esporte, realmente é uma iniciativa muito grande. Por isso que cada empresário que banca um atleta precisa do respeito de todo mundo. E da imprensa em especial. Verdade. Você disse tudo, viu? Agora, João Elson. Não, pois não, Herbert. Você lembra de ontem, né? Do programa da nossa transição ontem? Lembro. Você está normal do juiz, você não está doido. Estou não. Você não tem problema de esquecimento. Não, não, não. Estou triste, mas não estou normal. É, mas ontem você apostou que o Flamengo passaria pelo ABC vencendo pelo mesmo placar de 6x0, como aconteceu na ida, ou então atropelaria. É, na verdade... Faria 7 logo, passaria direto. Na verdade... Não precisava nem de pênaltis. Calma, moço. Calma. Santos e Joazerense. Santos 4x0 na Joazerense. Jogo de ida. Aí você ontem... Não! A Joazerense vai meter 4x0. Não, vai não. É 5x0. Aí ontem, Santos perdeu para a Joazerense 2x0. Perdeu. Mas avançou. Avançou. E o Flamengo venceu de 1x0 o ABC de Natal. E agora, meu caro amigo, Joelson Giordani? Olha, na verdade, eu disse para você que não ia ser 6x0 o jogo, que ia ser 7. Nem pênaltis ia ter. Eu não sei onde é que eu estava com a cabeça, mas acreditei nisso. E eu, claro, fiquei triste porque, infelizmente, o ABC de Natal, que você sabe é meu time do coração, não passou. Porém, ficou o orgulho de ter perdido só por 1x0 ontem. Para aquele time do Flamengo, que mesmo sendo um time reserva, é um grande time. E agora eu vou te confessar uma coisa. Quando eu vi a Joazerense fazer dois gols ainda no primeiro tempo, eu disse, amanhã eu pego o Herbert. A Joazerense vai classificar. Não deu, cara. Não deu. Não deu, infelizmente. Herbert, mas eu quero fazer um convite para você. Sim. Hoje à noite você vai ligar a Rádio Cidade Verde, 8 da noite, para a gente torcer pelo autos. Com certeza, meu amigo. Ótimo. Vai ser transmissão. A casa da liderança esportiva não vai deixar passar em branco um jogão desse. Exatamente. No Albertão. Autos e Ferroviário. Isso. Valeu. Pessoal, antes de você ir embora, anote aí. 3x0 autos hoje no Albertão. Pode anotar. Aí sim. E aí eu estou com você. Autos pode já começar a comprar o terno da apresentação, a roupa de passeio da série B, hein? Escreva o que eu estou lhe dizendo. Você está rotando bem, rapaz. Um abraço, Herbert Henrique. Valeu. Tchau. É mais, Herbert Henrique. Vamos agora com as notícias, as informações, aqui no Jornal do Piauí.